Olha o bafo de pinga com o azeitona. Raimundes, acabou aí? Raimundes. Raimundes. Qual do Raimundes? Zé Bonito. Zé Bonito. Zé Bonito. Zé Bonito, meu irmão. É a música do Raimundes, sim. Zé Bonito. Zé Bonito. Não é assim? Aposto quando você quer. Cê é bonito. Não. Zé Bonito, Zé Bonito demais. Então canta, vai. O quê? Está jurido? Quando você se foi. Chorei tua ausência. Meu nome é Coutivinho. Procurei, chorei teu redor. O cantor do Raimundes. O meu nome é Leandro. Está legal, legal, legal. Está de Melordi, 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 Melordi. É nós, Melordi, que heróis são patroias. Não gostou, pega nós. Arranquecimento não gostou, cai pra dentro. Pode começar? Já. A massa. Arrancou-se mesmo. Tchau pra rimar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Isso aqui, gente, tá virando... Isso aqui, tá virando manicômio. Vê se me manda o dinheiro, que eu tô no banheiro, não tem nem papel pra cagar. Oh, mãe. Oh, mãe. Digo. Hã? 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 É a música. Oh, mãe. É que você não pode falar. Eu não tenho o banheiro, eu não tenho o dinheiro. Deixa eu dar uma dica, peraí. O Gagá, você tem que falar assim, não pode ser tão... Aga. Tão claro assim. O homem fala. Não. Vou mudar a letra da música. Porque ele é artista. Vou mudar. Ele é artista, pode. Pode. Pode cantar? Vai, vai. Muda. Oh, mãe. Mas dá uma disfarçada no... Oh, mãe. É pra mudar? Não, não é pra mudar. É pra dar uma disfarçada. Tá. Dá uma mudadinha direto. Oh, mãe. Vê se me manda o dinheiro, que eu tô no banheiro, não tem nem papel pra fazer cocô. Oh, mãe. Esse seu filho é maneiro, aqui no estrangeiro, nenhuma mulher quer me dar. Tá cantando a música. Zé Bonito, Zé Bonito. Zé Bonito, Zé... É verdade. Zé Bonito demais. Você é um cara mineiro, Zé Bonito, Zé Bonito, Zé Bonito demais. Caiu o mundo inteiro. Tchau, irmão. Aí vai fazer a churra. Tchau. Tchau. Tchau, viu? Tchau. Nada. Isso tá mal. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão.